E aí pessoal, galera hoje eu venho aqui com uma notícia ótima Eu descobri essa semana que vai existir um próximo Shadow of the Colossus E o nome dele é Pray for the Gods, ou seja, Ore pelos Deuses Galera, o mais legal e interessante é que esse jogo só está sendo criado por 3 pessoas Somente 3 pessoas E como então é tipo uma equipe muito pequena Eles precisam, é claro, de um orçamento O orçamento deles é de 300 mil dólares Eles estão com, quando eu olhei, estava com 95 mil dólares e alguma coisa E eles estão contando com doação das pessoas Tipo, você doa lá o tanto que você quiser e ganha uma recompensa, por exemplo Lá vai de, eu acho que de 1 dólar a 10 mil, não sei Então galera, eu vou deixar aí os primeiros trailers que saíram E vou deixar também na descrição um link com a página lá pra você doar, se quiser Então galera, confere aí Essachnet sua vähän e assim Que vocês gostaram Bih população Fili, swallowed Filius fiorife e grapana Filius fiorife e grapana Filius fiorif e grapana Filius fiorif e grapana Amém. 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 E esses aí foram os únicos dois trailers que lançaram até agora. Hoje é dia 12 de julho de 2016 e só tem esses aí mesmo. Mas aí... Cachorro latindo. Mas aí pra você que também gosta de Shadow of the Colossus como eu, eu não joguei o segundo, mas eu joguei lá onde você tem que matar os titãs lá, os colossus, né? Então, se você gosta mesmo, ajuda lá com a ação de um dólar que seja. Agora dá 3,40 mais ou menos. Então, ajuda lá. Aí a gente vai poder jogar mais cedo. Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, comenta, deixa sua dica, sua sugestão, qualquer dúvida que seja que eu vou responder aí. Como eu não sei se eu falei ainda, mas não tem data de lançamento ainda. Ela ainda não tá prevista, já que não tem o orçamento completo, né? Então, não se sabe se o projeto também vai ser completado. Então, ajuda lá. O link tá aí na descrição. É só entrar lá e dou um dólar que seja. Não faz muita diferença. Então, galera, muito obrigado. Se inscreve aí também no canal pra saber quando o jogo vai chegar. Eu vou jogar aí com certeza. E é só se inscrever aí pra poder saber. Galera, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Falou!